O vidente Carlinhos trouxe suas novas previsões e assustou a todos. Ele revelou que algo muito grave como um atentado pode acontecer com o famoso e polêmico juiz Sérgio Moro. Carlinhos ainda disse que isso pode acontecer nas próximas semanas ou até mesmo meses. E segundo o próprio vidente disse, Sérgio Moro pode até mesmo desistir da sua carreira como ministro e juiz depois de passar por um grande susto, que segundo Carlinhos não acontecerá nada muito grave. Mas será um susto que parará o Brasil. Carlinhos ainda disse que é apenas um vidente, precisa falar aquilo que está vendo. Opinem nos comentários o que vocês acham dessa previsão. Já deixem like porque o pessoal está esquecendo de dar like. Sendo assim eu vou precisar parar com as previsões se não tiver like e até a próxima.